Olá pessoal galera, eu estou aí para mais um vídeo e galera, eu estou trazendo mais um dele para vocês, espero que vocês gostem, se gostar deixa o like, se não é inscrito se inscreve e galera hoje nesse vídeo aqui é para você que quer se tornar um micro empreendedor que nem eu, eu galera, eu sou um micro empreendedor quase de sucesso, porque eu já estou indo para o meu quarto ano de empresa, porque para você se tornar um micro empreendedor de sucesso, você tem que ter mais de 4 anos de empresa e ver o rendimento, ver o rendimento e você contar o seu rendimento na hora que você for fazer a sua declaração anual em 6 em 6 meses, porque em 6 em 6 meses eu tenho que ir lá declarar o quanto eu ganhei, se você faz isso há mais de 4 anos, sim, você pode se declarar um micro empreendedor de sucesso, E hoje eu vou passar algumas ideias aí para você, que tem muita gente que tem medo de abrir um comércio, que tem medo de ter uma game house, que tem medo de ter uma lan house, que tem medo de ter um cachorro quente, então vê esse vídeo até o final, que eu vou passar algumas ideias aqui, que são as ideias que cara, são pura verdade, tá? A primeira ideia é aquele medo que você tem, ah feira, cara, eu estou com medo de abrir uma game house porque eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de roubar, eu tenho medo de não conseguir, cara, se você coloca isso na mente, mano, já tira isso da mente, tira, tira, pense o lado oposto, cara, que tem assim as dificuldades, tem assim aquelas provas como eu fui roubado, sim, isso e Deus manda para todos, Então você tem que se prevenir de roubo, roubo você tem como se prevenir, ah feira, mas tipo, se eu abrir o comércio e o comércio não dá certo, cara, é o seguinte, se você investiu em 4 PS4, vamos citar o PS4, porque um PS4 cada um é mil reais, Se você investiu em 4 PS4 e tá lá seus 4 PS4, paradinho, não rendeu dinheiro, ah, não dá para mim mais, não vou querer ter game house, o que você faz? Pega os PS4, vende, porra, você conseguiu pegar seu dinheiro de volta, tá? Por causa disso que eu abri minha game house, por quê? Eu coloquei isso na mente, e aqui meu ponto, galera, é um ponto meu mesmo, eu mesmo construí, eu já construí pensando assim, cara, se minha game house não dá certo, Eu posso alugar, eu posso alugar, eu posso fazer uma casinha para mim, porque se você olhar aqui, galera, a game house já fechou, galera, 7 horas que eu cheguei a game house, porque 10 horas de trabalho é o máximo que eu fico, tá? Chegou 7 horas, eu já não quero trabalhar mais, porque eu tenho que descansar, trazer o conteúdo, tá? E, cara, agora aqui, ó, tá vendo? Dá para me fazer um barraquinho aqui para alugar, mano, tem um outro cômodo aqui, ó, os cômodos do PS4, E eu coloquei isso na mente, se não der certo, eu quiser parar, eu posso vender os videogames, é, porque aqui é tudo investido, dinheiro investido, cara, dinheiro parado, não rende, galera, não rende, não adianta, só rende se for acima de 20 mil, 30 mil, que vai render lá na conta, mas 2 mil, 3 mil, 5 mil, cara, não rende, melhor se pegar, é, abrir uma pipoqueira, abrir uma, sei lá, qualquer coisinha que dá para ganhar dinheiro, E aqui, ó, aqui, ó, é dinheiro investido, cara, se eu causar amanhã, amanhã eu não quero mais mexer com videogame, até vendo tudo, vendo tudo e tiro um dinheiro, porque eu comecei aqui com 6 mil, agora o meu império aqui, mano, é mais de 6 mil, era 6 mil, é, mano, é só os PS4, só os PS4, só os 4 PS4, é, já dá os 6 mil, e, cara, o dinheiro que eu ganhei aqui, galera, foi tudo que eu investi aqui, é, no início eu comecei com 3 videogame, cara, foi só sucesso, cara, só luta, Claro que tem aqueles dias que, cara, você não rende, você não ganha, mas, cara, nem todas as lojas ganham mesmo dinheiro, mesmo tanto de dinheiro todos os dias, porque se eu ganhasse a quantia que eu ganho bem todo dia, mano, eu estava com, você estava quase rico, já era um microempreendedor, já era empresário grande, empresário grande, e, cara, tem muita gente que tem essa dúvida, pô, velho, eu não vou abrir porque eu tenho medo, cara, não precisa ter medo, mano, porque, velho, é dinheiro investido, pô, se você quer desistir, se você abre o seu negócio, e você quer desistir do seu negócio, Pega as suas máquinas, vende tudo que vai ter seu dinheiro, e você vai ter a prova, ah, filho, eu abri minha Game House, não deu certo, não consegui trabalhar, sim, você teve a prova, eu tenho a prova, que Game House eu quero, é, pra minha vida, pro resto da minha vida, porque, cara, é uma coisa que eu amo, gosto mesmo de trabalhar, tá ligado? E tem uma outra dica também, cara, quando eu fiz o curso lá no Sebrae, eles me falaram uma coisa, que, cara, é pura verdade, se você olhar, hoje em dia, você vê grandes lojas fechando a porta, por quê? Cara, é mais fácil você ganhar dinheiro com, tipo, uma loja que vende coisa de R$2,00, R$3,00, como no meu caso, porque aqui o máximo é R$2,00 e R$3,00, o máximo R$7,00, porque é um jogo de PS4 alugado, é R$7,00, tá ligado? E, mais fácil, ah, quero abrir uma loja e vender umas coisas de R$200,00, ah, eu abri uma loja só de tecnologia vender, sim, tem como ganhar dinheiro, claro, ah, eu tenho uma empresa, filho, ele só vende coisa cara e ganha dinheiro, sim, tem como ganhar, mas pra galera que tem dúvida, que quer investir pouco dinheiro, porque tem gente que abre uma loja top, tá ligado? Abre uma loja, assim, que, cara, só de ver a loja, dá vontade de entrar na loja, só pra olhar, assim, tem gente, porque loja top, loja luxo, no centro da cidade, pipoca, no shopping, vamos se pôr assim, no shopping, poca, mas como no meu caso, que é um bairro humilde, galera humilde, pra galera humilde, bairro humilde, cara, mais fácil você ganhar dinheiro com, abrindo uma empresa, tipo, vendendo chup-chup ou vendendo pipoca e dá certo, do que você pegar e abrir uma loja de luxo, ah, eu quero abrir uma loja luxo, não, 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 começa de baixo primeiro, começa de baixo, porque devagarzinho, cara, é um degrau, mano, é um degrau, eu falo isso porque, galera, tem muita gente que tá no canal aí, desde o início, sabe aí, da minha luta, da minha conquista, como eu comecei, fui crescendo na Game House, também meu canal foi crescendo, tá crescendo, graças a Deus e, cara, então, mano, se você quer abrir uma Game House, não tenha medo, se você quer abrir uma loja, não tenha medo, começa de baixo, que daqui a pouco você vai tá lá em cima, um dia, galera, um dia eu vou contar aí a minha minha vitória, algum dia eu vou contar, sim, minha vitória, minha grande conquista, porque ainda não realizei meu sonho completo, realizei a metade, mas tem a outra metade pra me resolver, mas eu já tô lutando, tá, eu tô lutando, eu acredito que daqui uns anos, daqui uns meses, a minha conquista, eu vou ter minha grande conquista aí, só pela minha Game House, e pra quem, tipo, me humilhou, me esculachou, não acreditou, eles vão chorar, mano, eles vão chorar, porque eu vou fazer eles chorar, tá ligado, porque no início, galera, eu tive várias dificuldades, não tem, tinha gente que falava, irmão meu, que falou assim, cara, você acha que o feira lá, ele vai ganhar dinheiro ganhando em 2 em 2 reais, não vai ganhar dinheiro, eu ouvi falar isso, os outros falam isso, cara, mano, eu não ganho 2 reais, eu ganho mais de 2 reais, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, o bagulho é louco, né, eu que tenho Game House, eu tô incentivando vocês, e ó, vocês, mano, é sucesso, né, claro que tem uns momentos ruins, mas é sucesso, mas eu queria só passar essas ideias aí pra vocês, eu ia trazer uma live hoje de Fortnite, velho, mas no período que tá de chuva pra caralho, então, é pra você que quer abrir uma Game House, preste bastante atenção no que eu falei aí, mano, porque não tenha medo, mano, se você tem medo, você não é um cara que nasceu pra, tipo, batalhar, não pode ter medo, tem medo sim, mas não tenha medo de abrir um comércio, se você tem medo de fazer coisas erradas, coisas erradas você tem que ter medo, mas de abrir um comércio, você não precisa ter medo, mano, por quê? Você tem a fé em Deus, mano, tem a fé em Deus, Deus manda as provas e você enfrenta, porque se você enfrentar as provas, você é um guerreiro de fé, como eu sou, guerreiro de fé, mesmo com as dificuldades eu tô aqui, tá, mas é isso, galera, se você não me segue no Instagram, se você quer tirar dúvida, conversar comigo, vai no Instagram, eu não passo meu WhatsApp, tá, eu não passo, por quê? Esse tempo eu passei o WhatsApp, mano, não é, bagunçou tudo, os caras que a gente compartilhar o canal, compartilhou meu WhatsApp, e cara, tem gente que não gosta de mim, tem gente que gosta e tem gente que não gosta, cara, os caras que não gostavam de mim, tava com meu WhatsApp, tava me xingando, o que que eu resolvi? Cara, o WhatsApp eu não dou pra ninguém mais, não vou passar pra ninguém mais, quem tem, tem, quem não tem, não vai ter mais, porque é só Instagram e Facebook, tá, mas é isso, galera, eu só queria passar essa ideia aqui pra você, tá, pra você sempre acreditar mais e mais, tá, então é isso, se você, Se você gostou do vídeo, deixa o like, se não é inscrito, se inscreve e até o próximo vídeo, falou, fui, é nóis